Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Figueiredo e hoje eu trago para vocês essa ideia bem prática e fácil de fazer. E já quero convidar você que é novo aqui no canal, já se inscreva para acompanhar as novidades e não esqueça de ativar o sininho. E vamos lá conferir como eu fiz essa linda ceixinha. E para o nosso trabalho vamos usar essa garrafinha pet de 2 litros de coca. Eu cortei ela ao tamanho da marcação na garrafa e vamos usar somente essa parte. E vamos precisar também de uma tira de EVA de 1 centímetro. E aí é só colar na garrafa pet bem nessa parte de cima aqui em volta de toda a garrafa. E para colar eu estou utilizando a cola instantânea para artesanato. Passe pouca cola para não manchar o seu trabalho, não deixar branca a garrafa, para ficar um trabalho bem legal. Após colar vamos recortar o excesso. E para decorar eu vou utilizar essas florzinhas, são apliques em EVA que você encontra no site da Casa do EVA, com a qualidade ebel. Se você ainda não conhece essa loja eu vou deixar o link no card e na descrição do vídeo. Eles entregam em todo o Brasil, vale super a pena você conferir. E vamos iniciar colando a flor bem nessa parte aqui que nós finalizamos a colagem da tirinha. E você, gosta de trabalhar com garrafa pet? Eu amo trabalhar com esse material, material bem versátil, tenho várias ideias. Inclusive aqui no meu canal tem muitas ideias com garrafa pet. Então já se inscreva, deixa seu like porque eu tenho certeza que você vai gostar. E vamos colar as florzinhas em volta da garrafa pet intercalando as cores. E eu escolhi essa vermelha e a roxa. Lembrando que você pode escolher a cor que você desejar, vai ficar super linda a sua ideia também. Finalizamos a colagem das flores e olha só como ficou a nossa garrafa pet toda decorada. E agora vamos precisar dessas duas tiras de EVA. O tamanho eu vou deixar na descrição do vídeo. E essa aqui é uma tira de EVA com glitter menor. Vamos colar ela sobre essa outra que é o EVA liso. E já quero convidar vocês a me seguirem também lá no Instagram e Facebook. Artesanato Maria Figueiredo. Me siga também nas redes sociais. Após unir as duas tirinhas, é só colar na garrafa pet para montar assim a alça da nossa cestinha. E olha só, eu não colei abaixo dessa fita branca para dar um acabamento bem legal. E aí, o que vocês acharam? Olha só que graça que ficou essa cestinha super decorada com flores para diversas ocasiões. E pode colocar doces, balas, enfim, uma ideia bem legal para você presentear. E você pode também pintar a sua garrafa. Olha só, eu pintei na cor vermelha para combinar com a tirinha e achei que ficou super legal. E também coloquei esse lacinho nessa parte de cima. E vocês, o que acharam dessa ideia? Me contem aqui nos comentários. Se chegaram até aqui, deixe uma florzinha de emoji para eu saber. Não esqueça de avaliar esse vídeo deixando o seu like. Se você é novo, se inscreva para acompanhar todas as novidades. Um beijo bem carinhoso para todos vocês. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!